O melhor tênis com placa de carbono do ano passado chega na sua nova versão. Hoje eu vou te mostrar todos os detalhes do Mizuno Wave Rebellion Pro 2. Fala corredores, tudo bem? Chegou a hora de falar desse cara aqui, o tênis mais diferentão do mundo da corrida, principalmente se a gente falar de tênis de performance. Para mim e para vários amigos de vários canais, o irmão desse cara aqui, o modelo anterior, este aqui, o Mizuno Wave Rebellion Pro 1, foi de longe o melhor tênis com placa de carbono de 2023. Será que o Rebellion Pro 2, a sua atualização, mantém esse reinado? Bom, foi o seguinte, vou te mostrar todos os detalhes de pertinho a partir de agora e daqui a pouco eu volto. Vamos lá então, primeiro, parte de fora e parte de dentro dessa nave, essa máquina de correr. Ele é super diferentão, parece até que ele vai empinar, por causa do ângulo realmente que foi feito, a anatomia desse calçado. O cabedal dele continua em Engineer Mesh, assim como no modelo anterior, só mudou o formato dos furos. Continua com os passadores aqui no cadastro, o cadastro inclusive é o mesmo, porém aqui ficou um pouco mais emborrachado nos seus furos e ele não tem o furo extra aqui. Eu gosto de usar o furo extra aqui, ele não tem. A língua continua aquela lingueta bem tripinha, bem fininha, não é atachada na lateral, porém ela tem aqui um furo nela para poder ficar presa e não ficar sambando na hora que a gente vai calçar. É um tênis de performance, será que ele tem contraforte? Não, não tem contraforte, não tem contraforte. O modelo anterior ele tinha até uma pecinha plástica aqui atrás, mas o Pro 2 não tem. Ele tem só aqui na parte de dentro um formato com uma espuminha bem pequena para você poder manter aqui algo como se fosse um ajuste no tornozelo, mas não. Então nesse caso aqui para quem está começando a correr, não é o ideal porque ele não vai te dar aquela firmeza no tornozelo. Mas não te machuca, não chega a ser nenhum problema. Quem está acostumado com tênis de performance não vai nem reparar esse detalhe. E é diferente também do outro modelo, ele não tem aqui o colar, é um pouco mais com mais espuma que ele ficou inclusive mais fino para ficar mais leve. Grande mudança é na entressola, duas densidades de espuma. Na camada superior tem 70% mais Energy Light Plus em relação ao modelo anterior para dar mais retorno de energia e a sensação de retorno que você vai fazer aquele Pogobol, aquela como se fosse o Kangoo, para ele poder ficar te jogando para cima e fazendo a propulsão. Aqui no meio a placa de carbono, você consegue ver essa parte preta? Vou te mostrar já já. Ela é inteiriça. E aqui na camada inferior, é uma outra densidade de espuma, é Energy Light. Que ela deixa um pouco mais firme, porque a parte de cima é mais macia e a parte de baixo é mais firme para poder fazer isso. E a placa funcionar. E aí te dá o retorno de energia, a economia de energia e o conforto a cada passada. E ele te impulsionar. E também melhorar a estabilidade do calçado a cada passada. Já na parte de baixo, borracha por toda a extensão do calçado, borracha G3. Não escorrega. Esse grip aqui é um grip diferente do relação ao modelo anterior, mas não escorregou. E aqui vocês conseguem ver toda a placa de carbono, ó, inteiriça. E já vemos aqui também uma grande novidade em relação ao seu modelo anterior. Ele tinha um corte aqui e vinha até a parte de trás. O Rebellion Pro 2, o corte é na parte de trás. É um tênis de performance. Será que tem o drop? Bem, o drop segundo a Mizuno é de 6 milímetros. Mas o drop para esse modelo aqui faz pouca diferença, né? Mas só para poder constar. É um drop de 6 milímetros. O tipo de pisada dele é neutra. E vamos ver quanto pesa na balança. O Rebellion Pro 2, tamanho 41, masculino. Balança zerada. 214 gramas, tamanho 41, masculino. A base dele é uma base média. Ele é um tênis de categoria performance. Bem, vamos ver então em relação ao seu modelo antecessor, as grandes diferenças, né? Já vimos aqui, o layout dele é bem diferente. Como eu já disse, a parte do colar tinha duplicação de tecido. A do modelo 2 não tem. A lingueta é a mesma, o cadarço. Falei do furo extra que não tem. Olha só, não tem aqui, aqui tem. A diferença dos furos, o cabedal é o mesmo. Mas a posição dos furos para ficar ainda mais respirável em relação ao Pro 1. Aqui a gente vê nitidamente a diferença. O rasgo que tinha e o Pro 2 não tem esse rasgo. O solado é praticamente o mesmo. Só muda assim a geometria realmente da borracha. Praticamente a mesma. Também vaza a Enesilite Plus aqui. Dos dois modelos. E no modelo 1 tinha o corte. E no modelo 2 o corte é na parte de trás. Agora a grandissíssima diferença você vai ver ao calçar. Olha só. Aqui, olha. Olha como é que ele funciona. Está vendo só? Agora olha o Pro 2. Está vendo só? Ele é mais assim. A anatomia dele. Ele parece que ele vai decolar. Olha a diferença de um para o outro. Você consegue ver a diferença? Aqui, você ainda tinha esse movimento para trás. Já no Pro 2, ele vai imbicar. Ele vai voar. Olha só que espetáculo que é esse desenvolvimento da Mizuno. Está aí então, meus amigos. Todos os detalhes do Mizuno Wave Rebellion Pro 2. Viram só? É uma nave. É ou não é uma nave? Porém, não é para todo mundo, infelizmente. Bem, é um super tênis com placa de carbono. É um super tênis para quem está buscando performar. Ele vai te impulsionar, de qualquer forma, a você correr mais rápido. Você ter economia de energia. É improvável você calçar esse tênis e não melhorar os seus tempos. Porém, você vai ter que se adaptar a correr com ele. Não é qualquer corredor ou qualquer corredora que vai, de repente, Ah, vou comprar o Rebellion Pro 2 para ser meu primeiro tênis com placa de carbono e vou sair correndo com ele e vai funcionar. Não. Eu tenho que te falar isso logo de cara porque ele é diferentão. Você vai ter que se adaptar. Ele vai entender como é que funciona essa mecânica para tirar o melhor desse tênis. O ideal é que você já tenha uma experiência com algum tênis com placa de carbono, interiça, principalmente, e aí você migrar para o Rebellion Pro 2. É um super tênis. Ele tem a sensação do Pogobol. Quem lembra do Pogobol aí, né? Ou então do Kangoo. A gente já viu várias pessoas usando, inclusive, para poder correr, né? Aquela bota com aquela placa. Então, exatamente essa a sensação que nós temos, justamente com o aumento aqui, ó, da parte do meio do pé do tênis, a anatomia do tênis, ele vai te impulsionar mais à frente para você fazer a sua cadência ali, ó, cada vez mais com o médio pé e o quase que improvável você conseguir fazer com o calcanhar. É, ele vai te impulsionar. E aí você vai ter essa sensação de, ó, economia de energia e retorno quando você usar o tênis justamente por causa da anatomia mais, inclusive, do que acontecia com o Rebellion Pro 1 porque aqui ficou um pouquinho maior. Foram feitas algumas correções. Por exemplo, o Rebellion Pro 1 tinha esse corte vazado aqui. Já o Rebellion Pro 2 não tem. Muita gente reclamou de estabilidade, ou seja, de instabilidade do Rebellion Pro 1. Eu não tive problema com o 1 e também continuei não tendo com o Rebellion Pro 2. Porém, foi feito esse ajuste visando melhorar ainda a melhor experiência de corrida para todos os corredores. Para mim, não mudou muita coisa, mas tem que ser falado para as pessoas poderem falar, ah, não vou comprar, não achei estável. Por isso, essa mudança, que no modelo anterior tinha esse corte e aqui não tem. A base dele continua praticamente a mesma. O solado praticamente o mesmo. É um tênis que você vai voar com ele com toda certeza. Porém, comigo, eu fiz alguns treinos com ele. Treinos curtos, treinos médios e um treino de 30k com ele. E eu senti um pouco a minha panturrilha depois desse treino. Eu, tá? Então, assim, é muito pessoal, muito pessoal mesmo. Então, de repente, com você isso não vai acontecer. Agora, nos treinos curtos e treinos de velocidade, ó, é uma máquina de correr. É impressionante. E você sente a todo momento o tênis te impulsionar. O tênis falar, bora, vamos, 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 bora. Tira mais, tira mais, acelera mais. É impressionante. Você não consegue correr devagar com esse tênis. Porém, a Mizuno tentou, com os ajustes que foram feitos, poupar a panturrilha. Não aconteceu comigo num treino mais longo. Se eu estivesse correndo uma maratona com ele, certamente eu iria sentir a panturrilha. Não sei se teria até uma câimbra. Mas nos treinos curtos, até meia maratona com ele, nenhum tipo de problema. Nenhum tipo de problema mesmo. Agora, eu conversei com vários amigos corredores que testaram o Eberion Pro 2. E o pessoal tá um pouco dividido. Se ele vai ser o melhor tênis com placa de 2024, diferente do 2023, foi unanimidade. Algumas pessoas gostaram um pouco mais do Pro 2. Algumas pessoas preferiram o Pro 1. Eu, sinceramente, preferi o Pro 1. Pra mim, o Pro 1 é muito bom. Pra mim, continua sendo a melhor tênis de 2023. Inclusive, um pouco melhor do que o seu irmão mais novo. Aí fica a seu critério. Você já testou os dois? Coloca nos comentários aí. Vamos bater um papo sobre isso. Mas, tênis é algo muito pessoal. É um tênis extremamente leve. Ele tem uma anatomia diferente. Ele é pra você voar. Pra você tirar o seu melhor tempo dos treinos. Porém, como eu disse, ele não é pra todo mundo. Ah, Silvio, tô com sobrepeso. Quero começar a correr. Não. São tênis pra performance. Ah, meu primeiro modelo com placa de carbono. Não recomendo. Como eu disse anteriormente também. O ideal é você ter uma primeira experiência com tênis com placa de carbono. E aí migrar pro Rebellion Pro 1 ou 2. No caso, vai ser mais fácil pegar o 2. Um ponto importante, aliás. Chegou pra mim, primeiro, o tamanho 40. O meu Pro 1 era 41. Eu calcei ele aqui em casa e eu não consegui andar com o tênis. Por quê? Ele é diferente. A anatomia dele é diferente. Ele é mais altão. E eu acabei caindo um pouco pra trás. Então eu tive que pedir a Mizuno pra me mandar o tamanho 41. Então eu fico alerta. Pra mim, teve que ser um número a mais. Certo? A maioria dos meus Mizunos é tamanho 41. Alguns tamanho 40, dependendo da forma. A forma dele, nesse caso aqui, o que vai variar é justamente aqui, ó. A parte do solado. Pra você poder conseguir andar. Por exemplo, eu moro a 600 metros da praia. Então eu vou a pé pra praia pra poder correr. Eu tive dificuldade pra andar com ele até a praia pra começar a correr. Não é porque ele machuca. É porque é difícil de andar no dia a dia ali. Ele é feito pra correr, não é feito pra andar. Essa que é a grande verdade. Então, ah, acabei um treino. Vou ao mercado. Vou ao Hortifruti. Pode ser que você não consiga andar com ele no dia a dia ali. Mas pra correr, aí meu amigo, aí minha amiga, ele vai te ajudar com toda certeza. Então, esse é alerta, né? Na verdade, é uma... O que aconteceu comigo. Não, um alerta. É só uma observação que pode, de repente, acontecer com você. E pra você ter a melhor experiência possível com o produto. Certo? E se você tá buscando um tênis com essas características e quer voar, tanto em treino quanto em prova, link nos comentários aqui. Você vai comprar o Rebellion Pro 2 e vai ajudar o nosso canal a continuar a fazer review de tênis e todos os produtos disponíveis no mercado do mundo de corrida. Certo? E aí? Gostou do Rebellion Pro 2? Esse tênis super diferentão? Essa nave? Pois é, meus amigos. Gostou do vídeo? Dê seu like. Compartilha com os amigos. Compartilha com um amigo ou amiga que gosta de tênis de performance, gosta de novidade, tênis diferentão. Tá buscando algo como esse projeto aqui da Mizuno. Que é um tênis super diferente. É um tênis altão, gostoso. É um tênis confortável, mas ele é pra velocidade. Dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem, você é notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanhe as mídias sociais. Tudo é quilometragem. YouTube, Instagram, TikTok, Strava, Facebook. Tudo é quilometragem sempre com K. E não vai embora não. Tem aqui duas opções de vídeo pra você poder assistir. São mais de 750 vídeos disponíveis aqui no nosso canal. Tem tudo sobre corrida. Faça uma maratona e quilometragem. E até o próximo vídeo. Valeu!